olá amigos e amigas tudo bem com vocês pessoal vou mostrar um pouquinho da minha cidade de sobradinho baía aqui na entrada pessoal não se esqueça de deixar o like de se inscrever de comentar se possível compartilhar para que está nos ajudando pessoal estou na feira livre pessoal local muito bacana nesse vídeo também vou mandar alguns abraços aí para os meus amigos sempre está nos ajudando né curtindo também comentando compartilhando o nosso trabalho que é simples né aqui já estou em outro local na praça da igreja católica desde já quero mandar um abraço para minha amiga vânia reis o blog na roça pessoal se for possível vá lá se inscreva lá no cantinho dela pessoal trabalho muito bom minha amiga vinha na cozinha é um trabalho bacana e várias culinárias é muito bom trabalho dela abraço a minha amiga giane oliveira também pessoal abraço a minha amiga julia lugares mais assim com julia amiga gislene santos é dons de vinho artes abraço também minha amiga sempre trazendo aí a palavra de deus o pessoal aqui tem um parque a noite é muito bonito cantinho da paula também dia a dia com um hambúrguerinho abraço minha amiga né tem muita gente bacana pessoal olha isso aqui como é é muito bonita essa pracinha é meu amigo marido blogs e aventuras pessoal tá sempre aí nos divulgando um abraço aí a você meu amigo um abraço tá sempre aqui ó e eu estou na vila são francisco pessoal e olha só que bacana vou mostrar aqui a igreja católica pessoal e é outra né vamos lá eu estou aqui já na vila santana pessoal é um local muito bacana também gosto de andar muito por aqui pessoal abraço para minha amiga clenilma firmo também um abraço aí para você minha amiga vamos lá que vamo que vamo pessoal e vamos lá pessoal coração de mãe família também em família coração de mãe e família também um abraço pra você minha amiga vamos lá visitar o trabalho da nossa amiga pessoal minha amiga rosa faz vida simples na zona rural da Bahia abraço aí para você minha amiga vamo que vamo, Rancho das Estrelas também, um abraço minha amiga Luciana, no canal da Luluciana, pessoal muito bacana aqui, pra andar de bicicleta maravilha, pessoal, minha amiga Lúcia, vlogs e mais, um abraço pra você também vamo que vamo, vamo ajudando um a outro, pessoal, muito importante aqui é na Praça Geraldo Silva finalzinho de tarde, é um pouco movimentado, o pessoal que trabalha aí, nas empresas bastante ônibus vamo lá minha amiga Ana Rocha, do canal Delícias da Ana Rocha um abraço pra você também, minha amiga, aqui na Rocha com João Francisco ó pessoal, como essa, essa pracinha, bacana, finalzinho de tarde aqui, é muito bom bora lá, bora lá, bora que bora um abraço aí pro pessoal de Sobradinho que me acompanha, um abraço pra cada um de vocês, pessoal eu vou mostrar aqui, pessoal, eu vou mostrar aqui, pessoal, a noite, olha como é lindo, pessoal, imagens belíssimas, ó, eu estava andando pela rua e eu vi pra vocês, esse entardecer aí, ou quase uma noite né, ó, muito bacana, espero que vocês gostem do meu vídeo, bom pessoal, um forte abraço, Deus abençoe, cada um de vocês, um abraço, pessoal, e até o próximo, se Deus quiser, um abraço, gente, tchau, tchau